Eu sou contra a maconha, sou todo mundo contra a maconha, sou contra mesmo, fumei essa peste uma vez, não recomendo para ninguém, não, eu fumei, eu fui em Nárnia e voltei, que tragédia, eu me arrependo profundamente até hoje, situação, eu fui gravar uma época para o Faustão, eu estava gravando uma escola para o Faustão, e aí acabou-se a gravação, mas 2014, acabou-se a gravação, e nós fomos para um hotel no Rio, eu e o figurante, um bando de viado, figurante já é viado, então nós tudo lá, e os viados são alegres para caralho, porra, eu adoro a viadagem, eu gosto, eles são muito felizes, você não vê viado triste, você vê viado triste, ele está sem cigarro, dá um cigarro que ele fica feliz, aí nós tudo lá no hall do hotel, tomando cachaça, aí um amigo meu figurante falou, será, vamos no quarto do Michel, lá no 15º andar, lá tem cachaça, quenga e droga, eu só ouvi a parte que tem quenga, eu falei quenga, ele falou e droga, eu falei quenga, vamos, subi para o quarto do tal do Michel, o Michel era o rei da maconha do segurante, quando abri uma porta, escureceu aquele quarto, neve, era neve, fumacete do cão, parecia que em mafetrones, todo mundo louco, e música tocando alto do quarto do hotel, e eu entrei, falei, vamos socializar, olhei para as quenga, tinha oito caras e três quenga, e das três, eu achei, eu tenho certeza que duas nem era mulher, aí eu fiz as contas, eu, vai sobrar rola, é muita rola, essa rola vai no cu de quem, aí meus amigos viados, vai sobrar rola, que alegria, e aí nós lá, parará, parará, e aí chegou o Michel, dono do quarto, lá do quarto do hotel, aí abri a marinha e falou, será, já fumou skunk? O que? Falou, skunk, falei, eu prefiro o Jota Quest, olha que cabaço de droga pra caralho, ele falou, não fuma, eu falei, cara, eu vou falar para você porque eu não fumo maconha, porque uma vez a polícia pegou um amigo primeiro fumando maconha na rua, e fez ele engolir o cigarro aceso, de maconha, faz ou não faz, polícia? Aí eu, faz, faz, fizeram meu amigo engolir o cigarro de maconha aceso, a gente até hoje chama ele de cu de braça, aí nós lá, daí eu falei, fecha essa peste pra nós aí, a rocha, ele pegou só as maconhas, parará, não sei o que, fez aqui, mas aí, meu irmão, maconha, tu já fumou essa saldo de skunk, já? Já fumou? Já? É doido, né? Puta aqui, para, ele me deu aqui, eu... Então, minha nossa senhora, eu vi duende, quando aquele negócio veio pra minha cabeça, meu cu mordeu a cueca, sabe quando ele tá pra dentro e fica assim, sabe quando fica assim, ó? Falei, eita peste! Aí eu olhei pro lado das mulheres, eu falei, Regina Casé? É você? É você? Era mini Regininha, desse tamanho, ela falou, não, eu sou dublê da Regina Casé. Falei, nossa, é feio igual? E aí comecei a ficar doido, e aí já abriram as cartas, o glacial quente, não, se é pra ficar doido, vamos ficar doido. E dar o glacial quente, ia ser mais um cigarro de rachis, mais um, que é pouco, aí tava pouco. Aí eu acabo vendo, e falou, mais um será? Falei, cara, não sei se eu já te falei, eu não fumo droga. Que uma vez a polícia pegou um amigo meu, fez ele engolir o cigarro de maconha aceso e o cinzeiro junto. A gente chama ele de cu de forma agora, porque sal... Falei, não, fuma aí, eu falei, me dê! Já estamos doidos, que se foda! Quando dei a segunda tragada, eu me vi morando na rua. Eu me vi assim, na chuva com a latinha de crack, eu me vi. Eu passei o cigarro, a Regina Casé já tava em cima de mim. Eu olhei pra ela, falei, você é exótica. Eu olhei pro canto, eu falei, meu Deus, quem tá ali? Ela falou, o quê? Eu falei, Lima Duarte. Eu falei, você é o Lima Duarte? Ela falou, não, eu sou cabomé. Eu falei, mas é a cara do Lima Duarte? Sou seu fã, Lima? E aqui, muito doido, acabou a cerveja, acho todo mundo doido, amigo de todo mundo. Acabou a cerveja, a Regina falou, vamos no posto buscar cerveja. Eu falei, vamos buscar cerveja no posto, o hotel é caro pra caralho. Desceu e a Regina do elevador, saí na frente, no posto. Eu sou tão sortudo, que chegando no posto, tinha um segurança e dois policiais. Ô, posto! Quando eu vi os policiais, eu falei, Regina, é agora. Ela falou o quê? Eu falei, olha, fazê-lo, nós engolirmos o cigarro. Aceso. E aí, fomos chegando, fomos chegando, e o policial via que nós estávamos muito doidos, que ela estava no meu ombro. Nós estávamos assim, ó. Dentro do posto, pegando cerveja dentro do posto. Peguei mais cerveja, os policiais falaram, Vamos na parede? Ele olhou pra mim e falou, tem droga? Tem certeza? Falei, moço, por favor, só libera a Regina Cazé. Falei, o que é a Regina Cazé? Eu falei, essa aqui. Ele falou, não, esse é o Lima Duarte. Moço. Semana passada eu me revoltei lá em casa. Revoltadíssimo, eu tava puto, cara, puto. Quem aqui é pai de menina? Levanta a mão, pai de menina. Olha isso aqui, ó. É brabo, né, cara? Quantos anos tem tua filha? 21 e a tua, mano. Você tem três meninas? Deus abençoe. Você sabe que Deus só dá a menina pra quem é otário, né? Tu sabe disso, né? A gente foi muito otário na vida. Deus falou, olha as menininhas pra ele aqui, ó. Nada contra ser pai de menina. É maravilhoso, cara, ser pai de menina. O problema é os amigos que você tem. Que Deus, amigo, esse dia amigo meu, o Adriano, chegou pra mim e falou, é... Nossa, a família lá em casa tá crescendo, né? O pessoal crescendo. Você sabe que eu tenho um molecão lá em casa, né, Ceará? Todo cara pai de moleque nojento. Fala isso pra gente que é pai de menina, né? É, meu molecão tá crescendo aí, ó. Daqui a pouco ele vai estourar tua filha. Pra mim, cara. Fala isso pra você, né? Pai, porra, isso dá um ódio. Eu falo, tudo bem, mano. Deixe que ele estoura minha filha. Só que não esqueça que o mundo está mudando, querido. Aí ele falou, como assim? Eu falei, mano, daqui a pouco, quem sabe um dia teu moleque, né, tá crescendo. Ele não pinta o cabelo de roxo. Faz um TikTok. Vai falar todo... Vai fazer dancinha no TikTok. Aí ele ficou puto. Ele falou, tá falando que meu filho vai virar viado? Aí ele falou, se meu filho virar gay, eu vou amá-lo. Eu falo, tudo bem, e eu vou comê-lo. Eu vou comê-lo e vou filmar pra você ver. Olha aqui, o filho da puta aqui, ó. Vai comer todo ele. Vai isso, nojento. Aqui, ó. Vou mandar pro teu pai. Porque a gente que é pai de menino é ciumento, caralho. Minha filha, agora eu falei pra vocês, semana passada. Ela não falou pra mim. Eu peguei ela falando pra minha esposa. Falou, eu tô namorando com Davi. Davi. Marca esse nome. Davi. Filha da puta. Eu só ouvi a conversa, esperando a sair, chamei minha esposa. Falei, conversa essa. Falou, ah, é da escola dela. Falei, da escola? Ok. Sabe aquela cena do Bad Boys? Que o carinha vai pegar a filha lá, do cara pra sair, do Martin Lawrence. E os dois são polícia. Eu fiz parecido. Liguei pro amigo meu. Já contei umas piadas dele. O careca quer polícia. Ruim. Careca é ruim. Eu falei, careca, faz o favor pra mim, mano. Ele falou o que eu falei. Coloca aqui em casa, com a viatura. Ele falou, tem suruba. Eu falei, não, cara. É suruba, cara. O careca é devassa. Eu falei, não, cara. Coloca aqui, velho. Ele também é pai de menino. Eu falei, vamos no colégio, moleque. Nós do recreio. E vamos pressionar esse filho da puta. Deixa esse sireno ligado. Eu sou fudido, mano. Porra, minha menina tá louca. E aí foi eu e o careca. Ele deixou a vetro na frente, do lado de fora, assim, do colégio. Da hora do recreio. Eu chamei o moleque e falei, ei, moleque. Ei. Vem aqui. Vem aqui, filha da puta. Aí veio o moleque. O que é que foi? Eu falei, tu dou uma carteira desse carro. Quem é, Davi? Ele falou, tio. Eu não fumo. Falei, isso é viado. Te dou cinquentão. Quem é, Davi? Aí, cinquenta, ele falou, Davi, aquele lourinho do canto. Deixa pra mim. Entrei. No portão da escola, entrei. Estava o Davi lá de boa. Vé, eu já fui com sangue nos olhos. Sabe sangue nos olhos? Você vai, puta, eu peguei esse moleque pela goela aqui. Porra, eu não sofoco, mas eu levantei. Sabe, com a era de pai. Eu falei, seu Davi! Aí, eu falei, cala a boca. Não fala nada, seu bosta. Tem uma mulher aqui chamada Maria Laura. Você vai ficar longe dela. Seu nojento. Seu puto. Eu vou comer o cu da sua avó. Você trabalha, seu bosta. Você trabalha. Você tem um carro. Você tem plano de saúde pra ficar perto da minha filha. Seu merda. Olha pra mim, seu bosta. Você não vai encostar esse pinto podre perto da minha filha. Sabe aquela bundinha que você olha? Eu passei talco naquela... Johnson e Johnson, sua filha da puta. Quando eu era criança, eu limpava o cu com saburro. Mas pra minha filha, eu quero dar o melhor. Você é um bosta. Você tem doença venérea. Você tem. Como é que eu sei? Um doente conhece o outro, seu filha da puta. E ele chorando. E eu soltei. Depois que eu falei tudo isso, me expulsaram da creche. E minha ex depois disso pediu pra rever a pensão. Ela tem cinco anos. Cara, pô, eu tomei puto com as coisas, bicho. Tomei chateado com as coisas. Eu falei pra vocês, tô ficando velho. E tô arrumando briga. Onde eu vou arrumar briga? Arrumei uma briga no aeroporto, semana passada. Tô proibido de entrar numa companhia aérea que tem aí. Não vou dizer o nome, mas começa com L e termina com TAM. Veja se eu não posso arrumar uma briga. Eu morria de medo de vejar de avião. No meu show antigo eu falava isso. Morria de medo. Aí eu tava em São Paulo, vindo pra Curitiba. O avião alinhou na pista. Uma chuva do caralho. E eu rezei tudo, minhas 48 oração. E o negócio chovendo e regraplejando. Chovendo e regraplejando. Chovendo e regraplejando. E eu sentado, me cagado aqui, ó. O avião na pista, ninguém subia, ninguém descia. E uma véia do meu lado. Aí eu falei, ê véia, o negócio tá feio, tá chovendo, né? E a véia falou, e regraplejando. Falei, ainda bem que ele não subiu. Aí veio o piloto, juro, eu não vou inventar uma vírgula. Tudo aconteceu. Aí o piloto veio assim. Agora, senhores passageiros, não decolamos ainda. Porque o radar em Curitiba está com defeito. E, por segurança, não vamos decolar. Eu falei, pô, o cara é consciente, não vai decolar. O radar tá com defeito. Eu falei, o radar com defeito, né véia? Ela falou, é com defeito. E ele não vai subir. Ela falou, graças a Deus. Então, eu fiquei tranquilo. Relaxemos. Aí demorou uns 10 minutos. Juro pra vocês. Olha o piloto. Senhores passageiros, estamos há muito tempo parados aqui na pista. E o radar continua com defeito em Curitiba. Mesmo assim, eu vou subir. Aí eu disse, véia, ele vai subir. Aí a véia, ele disse que vai subir. Eu falei, sem radares? A véia falou, sim, sem radares. E subiu. Quando ele foi subindo, eu falei, é! Suba não, fala da puta. Não tem radares. O que é que ele fez? Subiu. Eu falei, véia, pra descer vai ser uma bosta. Ela falou, é, vai ser uma bosta. Não, aí eu, beleza. Ele subiu, subiu, aí vem até Curitiba tranquilo. Vem e vem tranquilo. Rapaz, quando chegou aqui em Curitiba, cadê descer esse avião, mano? O avião ficou circulando aqui em Curitiba, circulando, circulando. E não descia, não descia, não descia. Aí veio o piloto pra acalmar todo mundo. Senhoras e senhores passageiros, o radar em Curitiba continua com defeito. E estamos, estamos tendo problema pra pouso. Eu não aguentei. Eu levantei, eu falei, eu avisei! Eu avisei pra não subir, filha da puta! E o pessoal do avião se uniu, falou, é, o senha rei se avisou mesmo aí. Ele avisou, você subiu porque quis. Aí a véia, é, subiu porque quis. Ele avisou. Não, a véia é minha companheira. E aí começamos a causar um burburinho do avião, sério, burburinho mesmo. Aí a véia vem assim. Aí o avião vai descer, eu falei, vai descer, véia, a fé em Deus. Aí o piloto, juro, o piloto vem assim. Senhoras e senhores passageiros, já estamos circulando em Curitiba há uma hora e quarenta. E eu estou aqui para acabar o combustível da aeronave. Para a gente pousar com segurança. Eu falei, véia, está acabando a gasolina. É, está acabando a gasolina. Aí não tinha mais gasolina. Eles têm os procedimentos de piloto, só que nós não entendemos. Aí lá, acabando a gasolina, eles... Senhoras e senhores, não temos permissão para pousar porque o radar continua com defeito. Mesmo assim, eu vou pousar no pelo. No pelo, sem radares. Aí esticou, não alinhou o avião. Foi para descer, foi para descer, foi para descer. Baixou as rodinhas. Sabe aquela altura que você olha para fora e fala, véia, se cair dessa altura, eu não morro. A véia falou, morre. Eu falei, morre tu que é véia. Eu sou jovem. Tenho muito o cu para lamber ainda nessa vida. Aí foi, foi indo. Juro para vocês, quando o avião foi triscar no chão, mano, aconteceu a pior coisa da minha vida, ele remeteu, velho. Ele veio aqui. E nós... Mano, meu cu parou na garganta, velho. Falei, como é que este corna remeteu? Sem radares! Aí eu não aguentei, velho. Eu levantei da cadeira, eu falei, quero saber, já que eu vou morrer, que se foda! Já acendi um cigarro. Fiquei dentro do avião para cima e para baixo com o cigarro. Joguei cinza na cabeça da véia. Aí era o moço e falou, moço, você está louco? Você não pode fumar aqui dentro. Eu falei, foda-se! Eu não vou morrer se não fumar um cigarro! Ela falou, o senhor apaga esse cigarro. Eu falei, não, rapaz, só se for em sua buceta que eu apaga esse cigarro. Eu estava lá, eu vou morrer sem fumar? Ele falou, o senhor está faltando com respeito. E quando esse avião pousar, o senhor vai ter problema com a polícia federal. Eu falei, quando o quê? Ela falou, quando pousar. Eu falei, ha, ha! Jamais pousaremos! Não tem radares! Aí já comecei a cantar a música do Mamonas Assassinas. Desistir da vida, que se foda! O que aconteceu? O avião pousou. Fiquei três horas preso na polícia federal. Por causa de dois dérbis. Eu descobri, cara, que eu sou um ser humano sem limites. Hoje em dia, vocês já perceberam, todo mundo hoje em dia é gourmet. O povo é gourmet, é fitness. Todo mundo é barbeiro, todo mundo faz hambúrguer, todo mundo quer fazer cerveja hoje em dia. E a cerveja é a tesa não, está na moda. Eu estou mandando o povo tomar no cu, na cara do que é que se foda. Amigo de dez anos de amizade, eu mando, vai se foder, eu mando mesmo. Chega um amigo meu e fala, é porque o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca. Eu falei, vai se foder! Mano, existe mais McDonald's do que minhoca no mundo, velho. McDonald's planta e colhe minhoca. Vamos enxergar, nada contra quem gosta de suas cervejas artesanais. Nada contra quem gosta. Eu só não gosto de gente que vem debater comigo sobre um assunto que não entende. Aí eu cheguei um amigo meu, a gente tem quinze anos de amizade. Eu tive que mandar ele se foder. Quinze anos que a gente é amigo, desde a quinta série a gente é amigo. E a gente estava conversando, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos no bar da Brahma tomar um Chopin Brahma, encher o cu de Chopin Brahma lá. Ele falou, não, 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 tá tudo no lugar melhor que o Chopin Brahma. Chopin Brahma é ruim, Chopin Brahma é amado. Tem amigo meu que está fazendo Chopin, o Patrick, e é bom pra caralho, é melhor que o da Brahma. Caralho! Gente, eu tenho trinta e um ano de idade, eu bebo desde os sete. Eu bebo desde os sete anos. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Patrick, teu amigo, está fazendo Chopin Brahma, que o da Brahma, ele falou, é, eu falei, não é possível. Eu falei, meu irmão, a Brahma existe, é de mil oitocentos e oitenta e oito. Eles iam buscar a cevada de cavalo, Pocotó, Pocotó. A Brahma é a segunda cerveja mais vendida do país, eu fui pesquisar isso. A Brahma é a nona cerveja mais vendida do mundo, está presente em mais de trinta países, e pra você, não está bom. É um Chopin, bom é o do Patrick, né, caralho? Falei, em primeiro lugar, Patrick, não tem nome de quem faz Chopin, pelo amor de Deus. Ele falou, é, mas fez duas semanas no Senai, de curso. Eu falei, pois então. A Brahma está a mil oitocentos fazendo Chopin aí, mas o Patrick fez duas aulas no Senai. Está cozinhando o fermento na panela de pressão, na garagem dele, em cima de uma pala. Esse Chopin é bom. Patrick, não tem nome de quem faz Chopin, não é nome de quem faz Chopin, não é nome de quem come cu, Patrick. Patrick é nome do cara que ele toma caipirinha de saque com morango. Se o nome do cara é Arnaldo, eu falei, esse cara faz Chopin, agora Patrick vai se fuder. Aí ele olhou pra mim e falou, é, mas o Chopin da Brahma é 12 reais, o do Patrick é 2,50. Falei, vamos no Patrick então. Obrigado. Obrigado.